E aí galera, se você tem interesse de adquirir uma conta de GTA 5 Online com bastante dinheiro ou colocar dinheiro na sua própria conta, WhatsApp na descrição. Lembrando a vocês que esses serviços são feitos em conta de PS4, PS5 e Xbox. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoshi galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online e galera, o vídeo de hoje vai ser fazendo um serviço que dá muito dinheiro e é muito bom para você que está iniciando, beleza? Galera, o objetivo aqui do nosso canal é tentar ajudar o máximo possível a galera que está jogando GTA 5 Online e basicamente a galera que está começando. Então esse serviço que eu vou trazer para você, é para você que está iniciando e também para você que já tem bastante coisa. Igual eu estou com 40 milhões, estou no level 178 e mesmo assim eu ainda faço esse serviço galera, porque é um serviço muito bom, fechou? Então se você for novo, você é bem-vindo ao canal, se não for inscrito, não esquece de escrever. Lembrando de vocês, todos os dias, live lá na Twitch a partir das 7 horas da noite e vamos que vamos, fechou? Bom galera, o que você vai fazer aqui? Você vai apertar Start, vai me gerar online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. Vai vir aqui em Missões e a gente vai fazer galera, bom galera, o serviço que a gente vai fazer vai ser esse, Descanso em Paz, é aqui no cemitério de Los Santos. Galera, esse serviço é bem fácil de você fazer, é liberado a partir do level 25, a noite, a noite eu vou estar trazendo outro serviço para vocês, que é liberado a partir do level 5, Mas esse serviço aqui é um serviço só, muito bom, você pode repetir quantas vezes você quiser, é bem fácil, beleza? Então se você apertar no serviço, para você fazer. Aqui galera, carregou o lobby do serviço, é bem simples. Você vai deixar dificuldade, você vai deixar difícil, lembra? Dificuldade, eu acho que tem que bater no microfone, dificuldade, você deixa difícil, que dificuldade, confirma definições. Aqui você não precisa mexer em nada, é só apertar para jogar galera, só apertar para jogar e vamos lá fazer o serviço, porque é muito fácil e dá uma boa grana cara, dá muito dinheiro galera. Carregou o serviço, galera, vou sair aqui, vou pegar um carro e vou até o cemitério. Bom galera, voltei aqui, já estamos chegando aqui no local, e aqui galera, é bem simples o que você vai fazer cara. Você vai matar todos os inimigos galera, e vai deixar apenas um inimigo sem você matar, entendeu? A gente vai matar todos, vai deixar apenas um, vou mostrar para vocês aqui no mapa. Aqui galera, vai ter todos esses inimigos aqui na área, o que você vai fazer? Você vai matar todos, vai deixar apenas um, e esse único inimigo que faltar, você vai matar depois que você passar 12 minutos, beleza? Então vamos lá, vamos matar todos, e vamos deixar apenas um inimigo, e aí quando a gente matar, aí quando completar os 12 minutos, a gente volta, e você vai ver quanto de dinheiro que vai dar, beleza? Então, vamos lá. Aqui é de boa de fazer, não tem muito segredo galera, é só matar os carinha. Tá bem que tem bastante ali encostado naquela, aquele carro, vou jogar uma granada lá, vou explodir logo o carro, e dar logo uma, matar logo um pouco deles. O que aí fica, olha lá. Agora aqui galera, é só a gente eliminar todos os inimigos, e já era. Não precisa você, não precisa você ter pressa, entendeu? Cara, nossa, tem uma bala nesse cara aqui, rapaz do céu. Venha, põe a cara aí. Estou tomando bala de onde? A daqui de baixo. Galera, a arma que eu estou usando, a arma que eu estou usando aqui é aquele... A arma que eu estou usando é aquele fuzil que a gente usa no Caio Périco. Aquele mesmo fuzil que a gente usa no Caio Périco, é a arma que eu estou usando aqui. Eu gosto dela, cara. Pra fazer serviço assim é bem de boa, entendeu? Bom. Eu não quero morrer, mas também não vou demorar muito aqui. Tem um cara aí, eu não consigo ter visão dele. Eu acho que eu vou dar a volta aqui pra direita. Agora eu cato ele. Vou matar ele, vou dar a volta lá pra direita, que fica mais fácil. Não morreu ainda? Meu Deus. Pronto. E o outro. Tem que matar esse outro. Levanta pra morrer. Boa. Agora eu vou ver se eu pego os da direita, galera. Tem um ali, ó. Não consegui catar ele, ele está se escondendo. Peguei ele. Então, tem uns aqui pra esquerda. Aqui do meu lado esquerdo, tem um aqui pra baixo aqui, ó. Eu vou tentar pegar os que estão aqui embaixo. Peguei um. Tem outro ali atrás da pedra. A mira não pegou. A mira não pega, cara. Pronto. Tem um aqui quase nas minhas costas. E tem outros lá pra cima que eu não estou tendo visão. Eu vou dar a volta aqui. Tô tomando bala. Tô tomando bala. Vou ficar aqui, eu vou tomar bala. Pô, eu vou pra aqui. Pegar ele. Quase morri, cara. Mas é bem de boa, galera. É se você matar, entendeu? É quando eu estou indo muito rápido. Por causa que... E tem que esperar 12 minutos, né? Pra finalizar o serviço. Aí não adiantou eu andar rápido. Correr o risco de morrer. Tendo que eu tenho que esperar 12 minutos. Cadê o outro? Eu acho que eu vou avançar um pouquinho pra cima. Tem um ali. Tem um na moto. Ninguém dá a cara. Tem que avançar mais. Os caras não dão a cara, não. Não dá. Fica uma cruz na frente, ó. Ó, não dá. Pronto. Agora tem eu e mais 3. Eu vou matar 2. E deixar o último sem eu matar ele. Pô, daqui eu consigo catar eles agora. É o outro ali, cara. É, boa. Como assim eu matei ele e tem mais 2? Tem mais 3. Peguei mais um. Agora aqui, galera. Eu preciso matar um cara só. Eu vou matar um. Tô vendo que tem 2. No minimapa tem 2. Ué, eu matei ele ali e apareceu mais 2. Eu tenho que deixar só um, hein? Vou descer aqui pra baixo. Vou matar um. Matar... Não dá. Quero matar o de lá e deixar o daqui. Não, vai dar o de lá. Isso. Boa. Bom, galera. Agora aqui... Eu vou esperar completar 12 minutos. Aí quando completar 12 minutos, eu volto com vocês. E a gente mata o último carinha e vê quanto que a gente vai ganhar. Beleza? Já volto. Só vou esperar completar o tempo aqui. Bom, galera. Voltei aqui com vocês. Já se passou 12 minutos. Os 12 minutos. Agora eu vou matar o último inimigo. Já até parou de chover. Eu vou matar na granada. Por causa que vai ficar mais da hora. Isso aqui, galera. Eu fiz em live ontem. Lá na plataforma roxa. Lá na Twitch. E eu matei esse carinha jogando granada. E eu vou matar ele com granada. Então vamos lá. Eu vou tentar matar ele com granada de gás. Vou jogar uma granada de gás. Mais uma. Vou matar ele. Está chicado lá. Vou matar ele. Estou chicado. Está tossindo, filho? Começou a tossir já? O cara começou a tossir. Começou a tossir. Vai morrer. Pronto, morreu. Cara, é muito da hora. Mas é esse cara com granada de gás. Bom, galera. Missão concluída. Tem exatamente 52.650. E 8.622 de RP, cara. Galera, um serviço muito bom de você fazer. Cara, para você que está iniciando é muito bom mesmo. Fácil de fazer. E você pode repetir quantas vezes você quiser. Dá para você fazer exatamente de 200 a 250 mil por hora. Basicamente isso. De 200 a 250 mil por hora. Então, para você que está iniciado é uma boa. E aí? Se gostou do serviço, cara, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. E lembrando a vocês que a partir das 7 horas da noite, a gente tem live lá na plataforma roxa. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza, galera? Aqui em cima também tem mais um videozinho. Aqui do lado tem o logo do nosso canal. Se quiser se inscrever no nosso canal. Um abraço. Falou. E até mais.